Isto é para a Liga dos Últimos. É, é para a Liga dos Últimos. É para a Liga dos Últimos. Deixa tá, deixa tá procurado. Só tem 55 segundos, triste. Viram! Tira o braço a frente. Tira o braço a frente. Ah, vi que parámos na mesma altura. Até parece que estão lá dentro que sai a música. É, parece que a gente vai me dar de cara. O cara também vai fazer outra vez. É o papão doce. Não larga, né? Isso porque tem doce. Tudo por um, são doce. Passa tudo por um. Tira o braço. Tira o braço a frente. Tira o braço a frente.